Música Aplausos 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 Aí galera, hoje não tem canal de oceânica, hoje tem uma aventura muito especial aqui nos Pequenos Lençóis, na cidade de Paulino Neves nós vamos fazer agora um passeio de quadriciclo que vocês vão adorar, com certeza absoluta Bora comigo lá? Música Galera, brincadeira irada mano, olha aí ó, fantástico quadriciclos aqui, na região aqui dos Lençóis, dos Pequenos Lençóis, na cidade de Paulino Neves eu e a galera aqui ó, do quadriciclo, e a galera, beleza aí ó, fechou, é isso aí Música 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 Olá galera, é muito prazer que eu estou finalizando aqui o vídeo aqui da nossa aventura de quadriciclos na região de Paulino Neves, aqui nos Pequenos Lençóis Maranhenses aguardem, mais aventura pra vocês Música 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 Obrigado.